Agora a tecnologia é o mundo dos negócios. O Twitter vai começar a testar uma ferramenta de edição de texto depois de postados. Saiba mais com o nosso comentarista de business, o Bruno Meier. O Twitter começou a fazer testes internos de um botão para editar postagens. Ou seja, eu posso escrever uma coisa e posso editar logo depois meu comentário na rede social. A companhia informou que o trabalho desse novo recurso começou no ano passado. A rede social fez questão de deixar claro esse ponto antes que alguém fale que o novo acionista e membro do conselho da empresa, Elon Musk, já tenha sentado na cadeira da empresa e trazido rapidamente novidades para a plataforma. De acordo com o chefe de produtos de consumo do Twitter, Jay Sullivan, a capacidade de editar tweets após publicá-los tem sido o recurso mais solicitado por muitos anos. Com 80 milhões de seguidores no Twitter, Elon Musk fez uma pesquisa na última segunda-feira sobre o que os usuários acham dessa nova opção. Cerca de 74% dos mais de 4 milhões de votos expressos eram a favor de adicionar um botão de edição. Na segunda-feira foi revelado ao mundo uma compra feita em 14 de março por Elon Musk, de mais de 73 milhões de ações do Twitter, ou 9,2% da companhia, o que o transforma no maior acionista da empresa. Ele fará também parte do conselho de administração da companhia e novas novidades devem vir por aí sobre os mais novos investimentos de Elon Musk, o homem mais rico do planeta, dono também da fabricante de carros elétricos Tesla, que se tornou a montadora de maior valor de mercado do mundo, e da SpaceX, que levou a primeira tripulação civil para a órbita da Terra e tem contratos com a NASA. A gente volta com novas informações de negócios já já aqui no Jornal da Manhã.